Outra coisa importante é o seguinte, se você senta no vaso sanitário, se você tem constipação, o modo como você senta no vaso sanitário faz uma diferença enorme, porque você está vendo aí, se eu tenho um banquinho, que é uma coisa simples que o paciente adquire, e quando ele senta no vaso sanitário, ele pisa no banquinho, você está vendo em cima lá, e na hora que ele pisa no banquinho, é o primeiro, a sua esquerda e a direita do slide, é quando você está sentado no banquinho, e o outro slide, que está mais à direita de você, à esquerda do slide, já está mostrando como é que o sigmoide é quando você não está no banquinho. Vamos pegar o primeiro em cima, aí você vê que quando você sentou no banquinho, o seu intestino vira uma coisa reta, fica mais fácil o processo. Então, ao invés de você ficar horas no vaso sanitário esperando para fazer cocô, se você tem um banquinho desse, aquilo vai acelerar o processo, vai demorar minutos. E é uma coisa simples, é uma coisa que o paciente adquire uma vez na vida, um banquinho desse, é uma estrutura barata e vai resolver o problema de muita gente. Então, você tem que ser pragmático no consultório, você tem que ensinar coisas que o paciente vai te agradecer para o resto da vida, porque é uma coisa que vai resolver o problema. A anatomia, a estrutura determina a função. Nesse estúdio aqui que eu estou gravando, tem uma porta. Eu não preciso ter uma bola de cristal para prever que quando nós saímos do estúdio, nós vamos sair por aquela porta, sabe por quê? Só tem ela, só tem uma saída aqui. Então, a estrutura desse estúdio determina como que eu entro e como que eu saio. Estrutura determina a função. Isso é muito importante você entender, que a estrutura determina a função. Então, se eu consigo esticar o meu intestino subindo num banquinho, a função também vai mudar. Estrutura precede função. Certo? Muito bem.